E aí YouTube, beleza? Segue mais uma aula do Som de Ford Pro 10. É isso aí, o Som de Ford Pro 10. Agora a gente vai gravar uma aula de áudio. Uma aula de gravação de áudio, para ser mais exato. Eu já estou com o Som de Ford Pro aberto. Também estou com o meu arranjador ligado. Nós vamos gravar uma voz e piano. E vamos dar uma editadinha nela e vamos salvar em MP3. Hoje eu quero te ensinar a salvar os teus arquivos que você grava no Som de Ford Pro 10. Vamos lá, o Som de Ford eu já abri. Não vou fazer aquele procedimento da poxa que é esperar abrir o programa. O Joss até deu uma falada em inglês. O Joss até deu uma falada em inglês. E eu vou ensinar aqui, vamos gravar um áudio primeiro. Nós vamos dar uma editada, vamos dar uma masterizada nesse áudio. A gente vai masterizar ele, arrumar certinho aí e tal, fazer uma ediçãozinha. E vamos transformar ele num projeto final em um arquivo de MP3. Para que nós possamos mandar para os amigos aí, né? Nós que somos músicos, ou você que quer gravar uma mensagem, uma reflexão, tal. E, ah, eu quero aprender a salvar, Dário. Você deu essas três primeiras aulas e ainda não ensinou a salvar o meu projeto. Eu já gravei aqui e tal. E eu não sei como que eu salvo. Eu sempre salvo em Wave. Bom, eu vou te mostrar aí os formatos que o Som de Ford propicia a gente para salvar. Vamos lá? Olha, falei até difícil. Propicia. Ctrl R. Ctrl R. Nós vamos agora começar a gravar sempre 44KHZ, né? O sample hat dele, em 16 bits. Ah, mas não tinha que abrir um novo documento? Você abre se você quiser. Aqui na primeira janela você já pode dar um Ctrl R, a letra R para gravar, tal. E coisa e tal, porque o Som de Ford já vem pré-configurado aí com essa frequência aí do áudio aí, tá? O que nós vamos gravar? Vamos gravar uma faixinha de piano. Eu canto mal pra caramba. Vamos gravar uma faixinha de piano só pra gente poder mandar aí pra salvar, tá? Primeiro, depois que nós vamos editar tudinho. Dá um R. Como o Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti Chama a sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te servir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a teu santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior Mais um milagre em mim Bom, temos a nossa faixa já gravada, né? Eu gravei aqui o hino como o Zaqueu de Régida Nézio Errei um pouquinho no solo do início, mas tá bom Vai, faz tempo que eu não tô aquecendo Dá uma colher de chá pro ceguinho Vamos dar ESC pra sair aqui, né? Demos uma barra de espaço pra parar a gravação do áudio pelo Solford Vamos dar ESC Vamos dar uma escutadinha não toda, mas básica Não sei se vocês notaram, mas no meio da gravação eu dei uma aumentada no piano Que eu tava sentindo o retorno dele pra mim muito baixo Aumentei um pouquinho o piano, tá? Como o Zaqueu Eu quero subir O microfone tá um pouco alto O mais alto Pra gravação Que eu puder Só uma demonstração, não tem necessidade Só pra te ver Fazer regular de microfone Olhar pra ti Beleza, tá tranquilo Vamos ver a faixa toda, não, gente? Vamos dar uma base de espaço pra parar Já vamos já começar a edição, tá? Na última aula eu ensinei também como cortar o arquivo Vamos dar um CTRL HOME Vamos dar uma barra de espaço pra ouvir Vamos selecionar onde nós queremos cortar Já passou um pouquinho, né? Um pouquinho de espaço do áudio Eu vou cortar já pra não dar B.O. Delete Mais um pouquinho Opa, vamos botar do início Aí, vamos cortar isso daqui Seleciona com o SHIFT HOME pra cima, né? Você ouve Dá o enter onde você quer cortar Segura o SHIFT, aperta o HOME Ele vai selecionar, você dá o Delete Cortei, vamos ver? Tá aqui Pronto Já não indo no solo Literalmente o meu piano ficou bem baixinho Mas tá bom O mais alto Aqui tá pré-editado o áudio Ah, eu quero salvar sim Tá bom Mas primeiro eu vou pôr um efeito aqui Vou colocar um efeitozinho no áudio No áudio Pra mim pôr um efeito no áudio todo Eu dou um CTRL A Pra selecionar o arquivo aqui É que nem no Windows, gente Que nem no Windows Tem CTRL C Tem CTRL V Tem CTRL Z pra desfazer É muito top O som de Forge Ele trabalha como se fosse uma janela do Windows Cara, só que com áudio Então É muito top Top da galáxia mesmo Vamos lá Vamos pôr um efeito Pelo menos um reverb Vamos em efeito Vamos no reverb Aí nós vamos escolher um preset já pronto Default all parameters Aqui o default já é uma pré-configuração Pra você não ficar precisando de mexer Ah, vou regular o tamanho tal Da frequência do delay Vou ver quantos delays vão repetir tal Eu já gosto de usar já esse preset aqui Default all parameters Default all parameters É uma pré-configuração de default Pra todos os parâmetros do arquivo Eu dou um CTRL P Pra dar uma reproduzida Out e P Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Bom, beleza Só pra te ver Cala boca Você não canta merda nenhuma, seu cego E o que que acontece Aqui eu já tenho um efeito que eu gosto Mas tem vários efeitos legais Aqui, ó Cis dance rom Longuear Longuear Vamos dar um play aqui No Cis longuear Out e P Tem vários efeitos aí Que você pode Pode tá usando aí Na tua gravação No teu preset Pra deixar Um reverbzinho Como o Zaqueu Eu quero subir Aí esse efeito Aí esse efeito Dá um efeito Que meu reverb E vamos salvar a gravação Pra ensinar você a salvar Essa é mais uma aula de soundforge Tá Isso aí galera Vamos ver se já foi Dá um CTRL HOME Início do arquivo Em branco Opa Então deve tá fazendo Alt e Tab Cão estudiu Alt e Tab Soundforge Pro 10.0 Editar Introduza o texto Pronto Agora não já foi Vamos dar uma barra de espaço Barra de espaço pra ver Space Pronto Já nota que o piano Tá meio com brilho a mais Tal Agora Eu vou pôr um delayzinho Tá Desculpa Eu bati no meu piano Aqui Cala boca E vamos dar um alt Baga de menu Pera aí Não se esquecemos Aqui pra selecionar todo o arquivo Você dá um CTRL A Tá Alt Certa direito até efeito Vamos no delay simples Simpli Nós vamos no multitap Vamos dar Vamos em Multitap Multitled Vamos lá no CTRL P Ó Delayzinho CIS CATEDRAL 1 Troquei o efeito Pus o CATEDRAL Como o Zaqueu Eu quero sufrir CIS CATEDRAL 2 O mais alto Que eu puder CIS CATEDRAL 3 Só pra te ver CIS CHANEL DE LIFE FORCE Simulação Olhar para ti Estéreo simulatão Simulação Chama a sua atenção Para mim Eu preciso de ti CIS CHORUS 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 Mexhe com minha estrutura CIS CHORUS Sará todas as vidas Me ensina a Teu santidade Quero amar somente a Ti Vamos deixar Que o Senhor é o meu bem Má eu me Esse CIS CHORUS CIS CHORUS CIS CHORUS CIS CHORUS CIS CHORUS CIS CHORUS Vamos deixar esse CIS CHORUS societies Slow frequent Ver ver Vamos dar um Enter aqui Enter Entr Editar Introduza o texto Eu não estou editando como se eu fosse gravar em CD essa faixa Estou fazendo só uma demonstração de efeito E pelo que eu vou fazendo aqui Vocês vão vendo como que faz o efeito Dou alt ali, vou com a certa direita até ouvir efeito E você vai ver É isso aí galera Não estou aqui para mostrar Eu sou o crânio do SoundFord Estou ensinando o que eu manjo Na minha simplicidade, na minha humilde simplicidade Vamos iniciar o arquivo aqui Deixa eu só ver se eu Pronto, já encaixou o efeito E agora Dário, eu quero salvar esse áudio Porque eu achei que ficou mara Vamos lá Para salvar, galerinha Escolhendo o formato do arquivo Você vai dar um alt F2 Alt F2 Alt F2 Digita o nome Teste Teste Como Usar Que eu Aí para ver o formato Porque se eu salvar em Wave Vai ficar grande pra caramba Aí não vai dar para me mandar no WhatsApp E eu queria que meus amigos vissem aí Eu gravando Tal, a minha voz Ou às vezes o meu instrumento Dá um tabzinho Vai falar Salve as tipo Ou salve tipo Né Eu preferia que ele falasse Salve filly type Né Filly type Filly type Ou salve formato tipo Qual formato que você quer salvar Mas O que tem para hoje Como diz o Cristiano O que temos para hoje É a Som de Forge 10 Mal traduzido Nem traduzido direito Vamos lá Ó Vamos do primeiro MP3 áudio Aqui Se eu desse um enter aqui Ele já salvava o MP3 Mas eu vou escolher uma pasta aqui Vamos lá Shift tab File name Shift tab Shift tab Visualização de pastas Visualização em lista Não selecionado PC setup Essa PC setup Está na minha pasta de documentos Então já vou dar um tab Para o 2 shift 2 tab Para ir para o nome File nome Vou dar um enter aqui Tá salvando Tá Meu computador Quando ele quer Ele funciona rápido Quando ele não quer É filha da Pi Esse computador aqui É meu Deus Cara Tem hora que ele funciona legal Tem hora que ele trava Mas Deus vai preparar Para eu comprar um computador Da hora Um computador Como diz o seu Lardir Mara Bom Aula de hoje Som de Forge É isso galera Ensinando a salvar Ensinando a gravar Aí áudio Para você salvar O instrumento Se quiser gravar A sua tua voz Aí você que escolhe A quarta aula De Som de Forge É essa daí Também demonstrei Um pouquinho dos efeitos Aí que o Som de Forge Tem Tal Para você Poder estar Colocando um efeito Aí Ah eu quero gravar Uma voz Quero colocar um eco Tal Quero colocar uma voz Robótica O Som de Forge Tem tudo isso É Estou usando aqui Para captar Mesa de som Microfone Churro Cabo Cabo XLR Balanceado Cabo P10 Para teclado Placa de som Bering Uca 222 Mas eu recomendo Você que quer começar A gravar bem Aí Comprar uma placa Mais profissional Essa Uca 222 Eu uso mais para captação De áudio Na próxima aula Nós vamos aprender Já estamos com 40 inscritos Aí no nosso canal Mandar um abraço Para vocês que se inscreveram Deus abençoe vocês A próxima aula De Som de Forge Galera Eu vou tentar fazer Na quarta-feira Porque eu quero falar Amanhã de aplicativos Aqui no canal Falar de aplicativos Para você baixar vídeo Etc No seu smartphone Tanto Apple Android também Eu sei algumas coisas Mas não estou com Dispositivo Android em mãos Preciso Você que tiver Um dispositivo parado E quiser fazer Uma doação Para o canal Música e Acessibilidade Demorou Meu amigo Nós estamos aí Para fazer Acontecer No canal Música e Acessibilidade Também indicando Rapidamente O nosso amigo Fernando Scalabrini No Twitter Arroba Scalabrosa O podcast Ouvinte Papo Acessível O podcast Papo Acessível Vai em www.papoacessível.com.br Comece lá A ouvir os podcasts Dos caras Os caras são bons Renata Fonseca A Renata Do Rio de Janeiro A Carioca da Gema O pessoal O pessoal aí O Sony Ricardo Cheruti Pessoal do Papo Acessível O Fernando tem me ajudado A divulgar o canal Nada mais justo Que eu divulgar O podcast de vocês Aqui no meu canal Também do Youtube Também se inscreva No nosso canal Se tiver gostando Dá joia nos vídeos Aí Infeliz Ajuda a gente Aí Quanto mais joinha Você der Mais o nosso canal Vai ficar avisado Aí no Youtube Aí a gente vai poder Ajudar vocês Com mais coisas Tá bom Deixa eu só falar Uma coisa interessante Eu queria Falar algo interessante Você que está Precisando de suporte Você é deficiente visual Ah meu computador Eu não consigo utilizar Que não sei o que Está desconfigurado Entre em contato Comigo Tá Vou deixar o meu telefone Aí na descrição Do vídeo A gente Eu e minha esposa Nós vamos dar Um auxílio pra você Aí No quesito informática Tá Eu vou na sua casa Instalo o som de Ford Pra você Tá A gente faz um preço Aí bacana Aí pra te ajudar Entendeu É Pelo Youtube Aqui eu não estou cobrando nada Não estou ganhando nada Mas se você tem necessidade Aí eu moro em São Paulo Eu moro Eu vou Eu vou atender primeiramente Da região do Butantã Morumbi Até o centro de São Paulo Tá E eu e minha esposa Aí vamos estar te dando Esse suporte Nós vamos até a sua casa Eu levo o equipamento Necessário Pra gente poder estar fazendo A instalação aí Legal do NVDA É Outros leitores de tela Que não me convém Aqui falar no canal Tá bom É NVDA ele é gratuito Porém É O meu suporte Não é Se você precisar De um suporte aí Até mesmo via Skype A gente dá esse suporte Aí pra você Tá Você entra em contato Aí no 985-406666 0 operadora 11 O DDD é 11 A gente vai estar Te ajudando Aí Vão estar sanando As suas dúvidas Só que eu peço Uma coisa pra você Se for pra ligar Pra ficar duas horas No telefone E não tirar dúvida Não liga Liga pra gente Poder te ajudar Manda o WhatsApp Pra gente poder te ajudar Se você precisar De um suporte técnico Em casa Nós vamos na sua casa Vamos te atender Por um preço aí Que a gente combina Via WhatsApp Ou via telefone Também Tá bom O meu número Vai estar também Na descrição Não se esqueça Esse é o canal Música E acessibilidade Outtab CanStudio Custom Build CanStudio Custom Build Baga de Pause Stop